E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 151 do Enem de 2016 PPS 5 máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de calças o proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes devendo escolher a que tiver a maior média de produção por hora na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças convencionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados então a gente tem aqui as nossas 5 máquinas a máquina a ser comprada deverá ser idêntica a então o que o exercício quer saber? o exercício quer saber qual das 5 máquinas vai ser comprada e a condição que a gente tem para uma máquina ser comprada é aquela que tiver a maior média então o que a gente vai ter que fazer? como a gente tem aqui o número de calças e aqui a gente tem as horas a gente vai pegar esse valor aqui e vai dividir por esse valor aqui fazendo essa divisão a gente vai ter a média aquele que me dá o maior valor a gente vai escolher então vamos lá, se liga na dica começando com a máquina 1 na máquina 1 eu vou ter 960 dividido por 240 então 960 dividido por 240 esse 0 corta com esse 0 96 dividido por 24 96 dividido por 4 é 4 beleza agora vamos para a máquina 2 na máquina 2 o que eu vou ter? 1050 dividido por 210 então 1050 dividido por 210 0 corta com 0 eu vou ter 105 dividido por 21 105 dividido por 21 é 5 beleza então vamos para a máquina 3 a máquina 3 eu vou ter 1020 dividido por 170 então eu vou ter 1020 dividido por 170 0 corta com 0 102 dividido por 17 102 dividido por 17 é 6 beleza vamos agora para a máquina 4 o que eu vou ter na máquina 4? eu vou ter 480 dividido por 160 então 480 dividido por 160 o que eu vou ter aqui? 480 é isso que corta com isso 48 dividido por 16 é 3 e por último a 5 o que eu vou ter? 800 dividido por 160 então 800 dividido por 160 0 corta com 0 80 dividido por 16 é 5 então como a gente quer saber a maior média a gente pode observar que claramente a 3 que deu 6 de média é a nossa escolhida então no caso a alternativa correta é a alternativa C então é isso Grisada qualquer dúvida que você tiver deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível não me peço para você que se inscreva ative as notificações para não perder o vídeo nenhuma dica e nenhuma novidade muito obrigado a todos que assistiram um bom dos estudos um grande abraço valeu e até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma